Oi, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje é segunda-feira, dia 28, eu comecei a trabalhar, gente. Quero explicar aqui pra vocês. Como eu já tinha falado com vocês, a minha sogra ficou internada. Ficou sete dias internado e ela ficou bem fraquinha, sabe? Aí eu estou lá na casa dela, a partir de hoje eu vou olhar ela, vou ficar lá com ela, né? Pro meu marido poder ir trabalhar, né? Pra minha cunhada poder ir trabalhar, porque as minhas sobrinhas, minha cunhada, todo mundo trabalha, né, gente? Assim, a única, assim, que tá sem trabalhar fora é eu, né? Eu só tô ficando em casa. Aí eu vou ficar com ela, aí eu vou ficar com ela lá desde as seis horas da manhã, na hora que o meu marido sai, né, pra ir trabalhar. E até quatro e meia da tarde, na hora que ele chega. Aí agora eu já cheguei aqui em casa, já lavei uma louça, já abri a casa tudo. Aí cada dia de tarde, assim, eu vou fazendo alguma coisinha e vou mostrando pra vocês alguma coisa. Agora eu estou molhando aqui, ó. Tô molhando meu pé de bordo aqui, que eu plantei aqui um galho, meu aliquim ali, que não sei se vai vingar. E essa flor aqui, gente. Olha como ela tá linda, essa flor, ó. A água tá pouca, gente. Parece que agora que ela tá chegando, parece que acabou a água durante o dia. Aí eu vou molhar a minha gibolha. Olha pra vocês verem que linda que ela está, gente. Olha, vou arrumar um cantinho pra mim pôr ela lá dentro de casa. E aí eu tô molhando aqui um pouquinho, né. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou molhar aqui também a minha gibolha, gente. Ela está linda, minha gibolha. Olha pra vocês verem. Depois eu viro direito a câmera aqui, gente, pra mostrar pra vocês direito, tá bom? Eu acho que eu tô com meu dedo bem do lado da câmera. Eu vou ter que virar aqui. Mas o que eu tava falando com vocês? Aí, gente, eu comecei a trabalhar, né. Comecei a molhar minha sogra, igual eu falei. E aí, todo dia eu vou olhar ela, né. De segunda a sexta eu vou olhar ela. E aí os vídeos agora vai sair a partir de tarde, né, gente. Vai sair de tarde, alguma coisa que eu chegar e for fazendo, aí eu vou gravar pra vocês. Os vídeos vai ser mais curto, né. Não vai ser vídeo muito longo, porque também não dá prazo de fazer muita coisa, né, gente. Deixa eu virar aqui a câmera pra me mostrar pra vocês a minha gibolha. Ela tá linda. Deixa eu virar aqui pra vocês, peraí. Olha, gente, como que tá linda a minha gibolha. Olha o galho dela. Tá lindo, gente. Eu vou arrumar um cantinho lá na sala pra mim colocar ela. Eu vou colocar um cantinho lá na sala. Olha que linda que ela tá. Olha, tá saindo outro galho pra cá, olha pra vocês verem. Agora, gente, já que são quase umas seis horas da tarde, eu acho. Eu vou só molhar minhas plantinhas aqui. Vou fazer uma jantinha. Não vai dar tempo de eu mostrar pra vocês fazendo, que a gente já tá tudo pronto. Eu só vou, acho que, esquentar o feijão e vou fazer um cuscuz e vou picar uma couve que eu tirei de lá da minha hortinha. Só isso que eu vou fazer. O resto tá tudo pronto, que eu deixei pronto pros meninos, sabe? Deixar o almoço pronto pra eles. Aí eu vou mostrar pra vocês já, eu já pronto, gente. Olha minha jiboia, como que ela tá linda. Vou mostrar pra vocês a muda que eu tirei dela, gente. Eu tirei uma muda e ela tá dando outra muda já. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha, gente, a muda. Olha a muda que eu tirei dela. Como tá linda também, gente. Gente, eu tô molhando bastante assim, porque ela tá bem seca, viu? Por isso que eu tô molhando assim. Olha que linda que ela tá, gente. Como tá linda. Olha. Gente, eu vou tirar um dia dessa semana que eu chegar de tarde. Eu vou, eu tenho que replantar minha cebola. Tá vendo lá, ó? Eu já molhei lá, já tirei algumas folhas secas dela, tá vendo? Já tirei umas folhas secas dela que tá no chão. Olha aí pra vocês verem. Olha, eu tenho que replantar minha cebola, uns que eu perco ela. E agora eu vou lá dentro, começar a dar início na minha janta lá, ajeitar os trens, né? Porque já tá quase tudo pronto lá já. Eu já cheguei aqui, gente. Já lavei toda essa louça, já lavei, né? Na hora que elas secarem aí sozinhas, porque elas já são bem grandinhas, eu vou guardar elas. Aqui, ó, a couve que eu apanhei lá da minha óculos. Eu já pus dentro da água aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei na água que também tá lavando ela pra mim picar. E já lavei toda a louça, igual eu mostrei pra você. E depois eu só guardar. O fogão tá mais ou menos limpo, né? Não vou mexer com ele agora, porque eu vou... Vou fazer... Vou ajeitar a janta agora. Vou tirar um feijão aqui, ó. Gente, eu preciso dar um jeito aqui. Tá entupido aqui de coisa. Olha pra vocês verem. Cheinho. Eu tenho que ver aqui qual que é o feijão. Esse aqui foi os meninos que pôs, ó. Tá vendo? Supo, supo, gente. De gourmet que a minha amiga tá fazendo, ó. Ela tá vendendo a R$3,50. Esse aqui é de amendoim, tá vendo? Eu gosto só de leite ninho de Nutella. Aí, gente, eu vou pegar um feijão aqui, que eu não sei em qual bacia que tá. Ah, já vi ali. Tá, é aqui, ó. É a bacia do feijão. Vou tirar, né, pra descongelar. Pra mim tá aqui esquentando. Gente, me fala aí vocês que deixa coisas congeladas. Isso aqui é brócolis. Brócolis não. Couve-flor, ó. Tem muito tempo que tá congelado aqui. Será que ainda presta, gente, pra mim fazer com arroz? Será que ainda presta? Deve ter uns... Deve ter uns três meses que ele tá aí, gente. Mas isso aqui tá congelado. Será que presta? Me fala aí pra mim se ainda... Se essa couve-flor ainda presta. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Pra ver como é... Porque eu não tinha costume, né, gente? De... Peraí que eu tenho meu... Cai, não. Cai, não. Desculpa aí, gente. Eu fiquei com medo do trem ali cair. Olha, gente. Igual eu tava falando com vocês... Esse brócolis aqui, eu já tenho... Couve-flor, brócolis. Eu tô falando tudo errado. Meu Deus. Da minha couve-flor e brócolis, tudo é a mesma coisa. Vou lá que eu já abri aqui, gente. Só com uma mão. Misericórdia, senhor. Olha, olha que tanto de cheiro. Será, gente, que ainda presta esse brócolis? Se prestar, vocês me falam aí. Se ele ainda presta. Se ele ainda prestar, eu vou fazer ele com arroz. Amanhã. Porque agora eu não vou fazer arroz. A minha arroz já tá pronta ali na panela de arroz. Deixa eu guardar aqui. Cada um desse aqui, gente. São coisas aqui, daqui deve ser mamão. Aqui é figo. Aqui é um restinho de estrogonofe. Aqui é coentro. Não é que eu piquei aqui, é dia que eu comprei um monte. Depois eu tenho que olhar o que que é nessas vazias aqui de baixo. Eu tenho que dar uma olhadinha aí. Porque eu já esqueci o que que tem. Essa aqui é morango, porque eu sei que é morango. Que tá congelado ali. Então, é isso, gente. Ixi, ó. Não vai fechar. Peraí. Olha, gente. Minha janta já ficou pronta. O arroz. Já esquentei ele. Fiz a couve. Esquentei a carne. Esquentei feijão. Esquentei a mandioca. Mandioca amarelinha, gente. E o cuscuz também já tá pronto. Agora eu vou jantar. E depois que eu jantar, eu vou me arrumar pra mim na igreja. Bom dia, meus amores. Estou indo aqui na padaria. Tô aqui na casa da minha sogra. Tô indo aqui na padaria comprar um pão de sá. Olha, gente. Que esquina bonitinha essa aqui. Tem tudo quanto uma plantada ali. Tem uma sombrinha ali. Olha que lindo. Tem tudo plantada ali. Eu vou aqui na padaria, ó. A minha sogra não tá sozinha lá, não, gente. O irmão dela tá ali, que é o Tifaê lá da Roça. Ele tá ali na casa com ela. É por isso que eu tô vindo aqui agora na padaria buscar o pão. A padaria hoje abriu mais tarde. Olha, gente. A padaria fica aqui, ó. E padaria. Comprar um pão e uma rosca. Está aqui o pão de sal. Agora eu vou ao jardinzinho. Agora eu vou chegar lá em casa. Chegar aqui na dona Maria. E eu já vou finalizar esse vídeo com vocês. Tá bom? Que eu vou finalizar com vocês. E espero todos vocês em um próximo vídeo. Tchau. 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 And I will grow, grow the hanging gardens of Babylon